Camila Longo Tenho muito que andar Camila Longo Ex-campeão Na segunda fase Na primeira derrotou Dexter E nesse momento Tem todas as apostas A seu favor E o primeiro adversário Do Lobo Caçador Lembrando a vocês Que é uma a três Essa final Fio Fanáticos O primeiro Dos seus adversários Vem diretamente De Iron Town O cidadão zero Da Cidade do Aço Ele que é metade Dos campeões De duplas da Viu Metade da Elemento X Derrotou O convidado Da Pro Wrestling Curitiba Lane Cooper Na primeira fase Na segunda fase Derrotou Ninguém menos Do que Vitão Muito obrigado Por você ter me dado O tempo De falar tudo isso Sobre você Iron Charles Ele que é o primeiro Rei dos voadores Já Segurou o cinturão Pelo qual ele vai lutar Nesse momento Tem história Para contar Com o cinturão Da Fenix Esse rapaz Seria interessante Se esse rapaz Terminasse a noite Com dois cinturões Não seria interessante Para ele Não para mim Mas enfim E como eu disse Mil fanáticos Há uma Três Valendo Cinturão de Rei Dos voadores Do terceiro elemento É o imprevisível Sombreiro Voador Diretamente Da Evolution Wrestling Force de Porto Alegre Sombreiro Que derrotou Magic Erico Na primeira fase E Marco Opa O que está acontecendo Com a nossa câmera Veja aí O super zoom Na máscara De Sombreiro Voador Que derrotou Marco Júnior Na segunda fase Temos aí A apresentação Dos três Guerreiros Que irão Se enfrentar Pelo cinturão Que está aí Nas mãos Do árbitro Rafael Ares Está oficializado Vale O cinturão De Rei dos voadores Você vê aí A animação Na sua tela Está oficializado Pelo árbitro E em vídeo Também Se preparem Para uma luta Épica Viu fanáticos E não ousem Piscar Porque Surrou o gol Mudemos Uma luta Entre três Dos melhores Voadores Três Dos melhores Lutadores Abaixo de 90 Quilos Do Brasil E é muito orgulho Para mim Narrar uma luta Dessas Você vê aí Que Charles E Sombreiro Vão aí Já medindo força Tentando tirar O equilíbrio Do outro Gabriel Nogueira Entra na dança Iron Charles Já abre a ofensiva Sombreiro Voador Reverte Charles Agora passa Por cima de Nogueira Por baixo Sombreiro Voador Eles vão para o rush Faz a inversão Agora Gabriel Nogueira Agora com um chute No peito De Iron Charles Sombreiro Vai para cima Agora de Nogueira Nogueira Já reverte A vantagem Sombreiro Com a cabeçada Agora eles vão Trocando cabeçadas No peito Você vê aí Que no peito É exatamente Onde o Sombreiro Consegue alcançar Agora Gabriel Nogueira Vai para as cotoveladas O uppercut europeu Ali na altura do queixo Iron Charles Vai do lado de fora Não viu o que aconteceu Por causa da nossa câmera Mas Nogueira Deixa a sombreira Voador na saudade O gauchinho Beijou a lona Nesse momento Vai para a primeira contagem Lá para o Rafael O Ayres Vai ali para a contagem Mal chega no um Iron Charles Já entra Para quebrar a contagem Agora Charles e Nogueira Nogueira joga Oh Iron Charles no cor Já ficou ali Com a ajoelhada No rosto E o cold breaker De Iron Charles Em Gabriel Nogueira Nogueira já rola Para o lado de fora Do ring Procurando seu porto seguro Agora Iron Charles E o sombreiro voador Oh Agora o chopp no peito Vai deixar uma marca No peito desse rapaz Vai abrindo aí A sua metralhadora de chops E o árbitro não vai falar nada O árbitro não fala nada Vai deixando aí Iron Charles Fazendo o que quer Com a metralhadora de chops Aberta Para cima De sombreiro voador Oh Fez ali o fake count Deixou ali Com a cotovelada No pé da orelha Do lutador Mais carado Agora puxou ele Para o corner Juntou ele para o outro lado Do ring De corner a corner Correu Oh Ficou na saudade E agora Oh Sensacional 6-1-9 E na sequência O Foran Pulando nas cordas Foi para a contagem Não passou do 2 Gabriel Nogueira Ficou só observando Ali do lado de fora Tentou jogar agora Iron Charles Contra o turnbuckle Não foi a lugar nenhum Sombreiro agora Com a cotovelada Charles reage A pancada ali Oh Posição Botou ali numa posição Comprometedora Mirou Oh Já tomou a pancada ali No pé da orelha Sombreiro se preparou Foi ali para o chute Não acertou Charles agora reverte Sombreiro com a cotovelada Agora no pé da orelha De Charles Puxou pela cabeça Não sei se foi um blockbuster Não sei que golpe foi esse Mas foi para a contagem Gabriel Nogueira interrompeu Não tem descanso Nessa luta de pesos leves Gabriel Nogueira vai para as cordas E vai para o Sling Blade Vai para as cordas novamente Um segundo Sling Blade A plateia pediu mais um Ficou dessa vez só Na cotovelada Agora o Enziguini de Iron Charles Deixou Gabriel Nogueira ali Na saudade Levantou ali no Fireman Carry o Shigeru Foi para a contagem Foi para a contagem Iron Charles Mas Sombreiro O voador Fez ali o pular Carniza Por cima de Rafael O Ayres Consegue interromper a contagem Agora Gabriel Nogueira Entre os dois lutadores Não está em uma posição Muito interessante Agora Charles e o Sombreiro Se levantam Oh Sombreiro reverte O Shigeru Já é o Charles Num stunner Pelo que parece E agora o Sombreiro Se aproveita Charles do lado De fora do ring Enquanto o Sombreiro Vai atacando Nogueira Foi para as cordas Sombreiro Montou sua velocidade Veja aí Oh Belíssimo Leg Scissors Vai colocando ele Ali na submissão Opa Colocou ali No crossface Colocou no crossface Charles agora Vai entrando no ring Como quem não quer nada Levanta Sombreiro O voador Sem a menor dificuldade E o Pile Driver E Nogueira Na sequência Puxa o Sombreiro O voador Vai fazer o que eu estou pensando Oh Styles Crash Styles Crash De Gabriel Nogueira Iron Charles Já puxa o Sombreiro Pela perna E agora Colocando Gabriel Nogueira No sashay Botou Gabriel Nogueira No sashay Não foi um golpe completo Mas mesmo assim A gente conhece Essa submissão De Iron Charles Gabriel Nogueira Não está tão perto Das cordas Quanto gostaria Mas mesmo assim Vai A duras penas Tentando alcançar A corda Alcançou a corda com o pé Alcança a corda com a perna Gabriel Nogueira Sai da submissão Você vê aí Que a torcida Na nossa casa cheia Do mil 10 anos Completamente dividida Entre os lutadores Eu acho que esse canto Não é exatamente Para você Charles Não Charles Não faça isso Você não tem o direito De mandar mágica Pelo lar desse jeito Vamos precisar ligar Para a diretoria jurídica Imaginária Da Phil Enquanto Charles Vai ir pressionando O pé no peito De Gabriel Nogueira Que já Oh Veja aí A força de Gabriel Nogueira Já jogando Iron Charles Para o lado de fora do rim Como se fosse um saco De lixo E agora pulando Para a cima De Iron Charles Com o topé Com o rilo É sensacional Totalmente excelente A combinação De Gabriel Nogueira Mostrando não apenas A sua força bruta Mas também A sua velocidade Agora Charles E Nogueira Trocando Cotoveladas Do lado de fora Do ring Que você vê ali Dentro do ring Sombrero voador Se preparando Pulou ali Para o lado de fora Pulou Na segunda corda E um bom Solto para cima De Gabriel Nogueira Iron Charles Os três lutadores Agora largados Do lado de fora do ring Depois dessa sequência Simplesmente Sensacional E por ser uma Três E o Fanáticos Não tem contagem Sombrero agora Joga Iron Charles Para dentro Do ring A luta Apesar de não ter Uma contagem Do lado de fora Só pode ser vencida Dentro do ring Iron Charles Não está em uma posição Muito interessante Interessante Definitivamente Para Sombrero voador Pulou Corts Que eu sento De Sombrero voador Tanto foi para a contagem Não foi a lugar nenhum Agora sim Puxou Oh Puxou a perna De Iron Charles Para tentar evitar O rope break Mas deu tempo De Gabriel Nogueira Se recuperar Ele se joga De qualquer jeito Para cima do ring Mas ainda tem a vantagem Lutador gaúcho Levantou Agora Iron Charles Aí colocou Na terceira corda E já foi ali Para a joelhada Na cabeça De Gabriel Nogueira Para não deixar O lobo Se recuperar O chute ali Com o apoio Da terceira corda E pelo visto Sombrero voador Está pensando No Superflex Está pensando No Superflex Sombrero voador Subiu ali Na terceira corda Não Iron Charles Já empurra Oh Botou Sombrero voador No Tree of World De cabeça Para baixo Na terceira corda Juntou ali A sua energia Parece que está olhando Para Gabriel Nogueira A câmera não foca Em Gabriel Nogueira Mas parece que Sombrero voador Está com a perna presa De alguma forma Ali na corda Foi ali Para o Hadouk Gabriel Nogueira Gira no ar Com a pancada Que toma No peito Mas reverte Não vai a lugar nenhum Vai depositando Cotoveladas Na cabeça De Charles Completamente Tonto Devolvido O Hadouk Você viu ali A torcedora Ali do lado De Gabriel Nogueira Ajudando Com o seu Hadouk Quase O Mariquim Kidama E Sombrero Ainda preso Com a perna Na terceira corda Gabriel Nogueira Avisou Que a luta Vai terminar Nesse momento Subiu Na segunda Corda Foi para a contagem Sobreiro Não está em posição De evitar A vitória De Gabriel Nogueira E temos Um novo Rei dos Voadores Depois de meses Depois de meses Diria eu Anos Anos De caçada Depois da sua rivalidade Com seu ex Melhor amigo Anark Andy Ele que teve a oportunidade De lutar pelo cinturão Que nesse momento Está na sua cintura Finalmente O novo alfa O caçador Gabriel Nogueira Se torna Se torna Rei Dos voadores Numa A3 Simplesmente Eletrizante De tirar o fôlego Entre esses lutadores Essa A3 Vuita Estadual Se você parar Para pensar Entre o Paulistano Iron Charles O gaúcho Sombreiro Voador E Gabriel Nogueira Do Rio de Janeiro Gabriel Nogueira Ofereceu ali O código de honra Mas acabou ali Com um abraço Com Iron Charles O sonho Está realizado Senhoras e senhores Depois dessa luta Me despeço Nesse momento No domingo Mais uma luta De título Não pisquem Viu fanáticos Eu sou Rodrigo Mineiro Me despeço Nesse momento Até domingo Tchau